Música Está maravilhoso, é onde eu chego, olha esse caminho, vem e me abraça, sabe que vem na igreja, meu quarto aí, a igreja estava cheia, né, meu quarto aí, vocês sabem que nós temos uma igreja aqui, aí muita gente levantou a mão, né, a gente chegou lá na frente e falou, essa daqui é uma família, é negra, é negra, é negra, é negra, é negra. Música Música A estrela está sentada aqui, na minha cadeira, não sou eu a estrela, não é quem está assim, é a pessoa que está sentada, então eu tentei muito essa importância de saber passar para ela, E de entender no dia a dia o que realmente vai trazer essa autoestima dela E a beleza, ela nada mais é do que uma coisa externa Então não precisa trazer isso de dentro pra fora Esse é o trabalho do misagista Eu estou sentindo, nossa, comigo mesmo, amigo Brasil, você é muito safada Eu estive com as candidatas e eu tive a oportunidade de conversar com uma turma de elas Eu conversei e eu trouxe tudo isso que eu estou falando pra vocês de cada candidato E quando a gente participou do misagista leve foi algo assim, inesquecível Porque nós trabalhamos diretamente com a pele madura E pra nós foi um aprendizado a mais Trabalhar com a melhoridade foi diferenciado Não descaracterizar a beleza dela Não descaracterizar o semblante Não descaracterizar a personalidade delas Elas buscam, na verdade, um empaduramento Um exemplo Dar um exemplo de como viver bem a melhoridade Como você pode se cuidar da melhoridade Como você também pode ser bonita, alegre, maquiada Dentro do seu perfil Dentro do seu padrão de beleza Dentro do seu padrão de beleza Dentro do seu padrão de beleza